Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Blackstore.com, o que é isso? . . . . . Fazer uma passagem não, eu vou fazer três Maria. Vou bangar no exemplo, eles esperam. . 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 A bomba está lá A bomba está para o verde Tem escada ali A bomba está lá Se não se derrubar, vou colocar o flashback Pode ser bem invertido ai, super Eu peguei e B, peguei e B Ruim Sai, deixa eu pegar um Ali é insta kill Peguei, peguei, bora, bora Agora você vai pegar um Falei e B, peguei Falei e B, peguei Falei e B, peguei Falei e B, peguei e B Caramba, eu pensei que não ia matar bomba não. Peguei mesmo. Peguei a porta azul. Aaaaaargh! Olha aí, não tem como lá. Ah, não. Cuidado em pilha Peguei Caraca Puxa 3 2 Passou Passou 1 Ah não Um mob e um terra Não é possível Não é possível Dá tranquilidade Dá tranquilidade Só flickão Só flickão Ai Vale O roundzão do jogo Desconectou 5 É Tem A Tem A Tomou bala ai Ah fiz barulho Não mano Meu Deus Ficou muito barulho Tem Torneira Tem Torneira Pega ele mano Venta ele Pega ele mano Prêmio É Caralho 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 O cara toma 3 tiros Pra morrer agora mano Caralho Caralho O cara toma 3 tiros Escutou em nada Peguei Encosta em pilha Roche Encosta em pilha pra você escutar Azul, azul azul alto Peguei Peguei Caralho Cuidado Caralho Caralho Quero isso Coim Aiii É coisa de eu e o Rochão é a normal Tão brincando entre nós Acho que é isso aqui primeiro Beleza Tem, tem vermelho Tem garagem, tem garagem, tem garagem, tá varado Tem no vermelho, Rochão Ah, você já tá Garagem Voltando pro meio Desce um pra B, desce um pra B Tem, tem, tem a garagem Tem no vermelho Tem no vermelho Tem no vermelho Tem no vermelho Rushão B Rushão B Rushão B Rushão B Esse cara vai esperar a Rush não Tem no vermelho Engole, 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 engole Não vai esperar isso não Engole, engole, engole Vai, vai, para não Vamos lá Comeu, comeu Comeu, comeu Céu Céu preso Para aí, pera aí Nossa senhora TR 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 Vem mais Oh Falei Falei Chora Manda Solita Ação aí, para não jogar Pera Demorou? Ai, tem mais a B Vai, tem mais a B O que foi planejado Tratou a flashbang Foi, foi o garage Junta, junta, junta Achei a sua, a sua lista aliada Eu mando, eu mando Bota o bomb Tem no bomb, tem no bomb O mais fácil é isso O mais fácil é O mais fácil é Caralho Nice, nice, nice Falei